Olá meus amores, passando para avisar que o canal está de cara nova e a partir de agora teremos vídeo todo domingo e toda quinta-feira Sendo que quinta-feira é um vídeo mais curtinho, um vídeo de resposta baseado nos comentários que vocês deixam aqui no vídeo Oi meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, me chamo Fabrício Vitório e esse é mais um vídeo do canal Guia de Perucas E antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês essa minha maquiagem de centavos Ai gente, fiquei apaixonado por esse olho gráfico, esse olho gatinho aí que eu fiz com glitter flocado Eu achei que deu um efeito bem legal, vocês sabem muito bem que eu estou aprendendo a fazer maquiagem Então isso para mim é uma mega evolução Estou mostrando para vocês em detalhe também essa parte de fita adesiva que eu coloco no couro cabeludo Para que gente? Para puxar o olho caído, gente, eu tenho um olho muito caído, muito caído mesmo Então é isso que dá essa sustentação e que realça mais ainda o meu olhar quando eu faço maquiagem E agora vamos para o que interessa no vídeo O vídeo de hoje galera, eu vou mostrar para vocês como é possível vocês colarem a sua lace ou a sua peruca Com cola permanente da Acrylex Gente, esse tipo de cola, deixando bem claro, ela não é indicada para esse tipo de procedimento Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem vários vídeos aqui no Youtube que o pessoal está ensinando a utilizar esse tipo de cola E antes de mais nada, como eu estou mostrando no vídeo, é sempre indicado vocês fazerem um teste Colocando um pouquinho na palma da mão ou atrás da orelha E deixar aí por uns 15 a 20 minutinhos para saber se vocês vão ter algum tipo de alergia Como eu não tenho, já fiz esse teste, eu estou aplicando a cola diretamente na minha pele Vou aplicando com calma Com um palito ou uma espátula que vocês tiverem aí E vai passando sobre o entorno da sua cabeça Sobre as suas têmporas, testa E vai colocando uma camada generosa Vocês podem repetir esse processo em torno de duas a três vezes Para criar um filtro, um filme bem potente de cola permanente E com isso, você vai ter uma durabilidade a mais de lace colada No caso aqui, que é mais um vídeo explicativo Eu só fiz somente uma camada Porque eu já utilizei essa cola E eu faço todo esse contorno direitinho E deixo aí uns 10 minutinhos descansando E ela vai ficar totalmente transparente Ela vai ficar com um efeito de um adesivo na sua testa E a partir daí, você vai colar a sua lace Vai colando direitinho, com calma Deixando uma boa quantidade de cola Para que depois, com o tempo, ela vai clareando E ficando totalmente clarinha, né? Bem transparente Com um efeito filme mesmo Para que você tenha uma melhor fixação Da sua peça Na sua cabeça Após dez minutinhos A cola, ela vai ficando totalmente transparente Eu não tive muita paciência de esperar Mas, eu fui deixando Vocês podem estar utilizando aí O auxílio do secador frio Ou do ventilador Para que ele fique totalmente transparente E é esse resultado que você tem O teste final é vocês passarem o dedo e sentir Que a cola, ela está totalmente fria, né? E aí, você faz a aplicação da sua peça No caso, eu não fiz a aplicação diretamente com vocês Porque eu sei que ia dar um pouco de trabalho E eu precisei de um espelho melhor para estar fazendo isso E esse é o resultado final, gente A peça fica super bem colada Mas, eu tenho uma consideração muito importante Eu vi alguns vídeos aqui do pessoal Na plataforma mostrando Esse método de colar Mas, assim Só funciona em lugares frios Lugares quentes Com clima muito quente Como aqui no Nordeste Não funciona muito bem Porque Conforme você vai suando Ele vai descolando Muito mais fácil Tá certo? Mas, para quem quer tirar uma foto Fazer um vídeo Gravar um closezinho rapidinho Eu acredito que vale a pena Sendo que É sempre bom você fazer um teste Da Alérgico, né? Atrás da orelha Para saber se você vai ter algum tipo de alergia E aí, você pode usar Conforme a sua consciência E é isso, pessoal Finalizamos mais um vídeo Muito obrigado Pela participação de vocês Obrigado pelo carinho Curta e compartilhe Deixe o seu like Ative o sininho E até a próxima, viu?